Galera, o episódio 5 de Falcão e Soldado Invernal chegou com o pé no peito, que episódio maravilhoso, o episódio mais longo da temporada, até o momento a gente teve cerca de uma hora de duração e galera, eu tô sem palavras pra descrever, a gente cada vez mais nutre um apreço por esses personagens, a gente começa a amarrar todas as pontas, a gente entende quem possivelmente vai ser o vilão e também as sementes que essa série tá plantando pro futuro da Marvel, tanto nos cinemas quanto no Disney Plus e eu tenho muita coisa pra falar. Se vocês me conhecem, meu nome é Ed, seja bem-vindo ao Ednerd, eu vou fazer a minha análise do episódio 5 de Falcão e Soldado Invernal, vou falar de tudo que eu considerei, tudo que eu ponderei, todas as minhas impressões desse episódio, eu venho fazendo isso ao longo de toda essa temporada e esse episódio aqui pode decepcionar alguns fãs da Marvel porque ele não é tão recheado de ação, mas em compensação ele desenvolve muito os personagens, principalmente alguns personagens que foram introduzidos lá no comecinho da série e que voltam nesse aqui pra poder expor mais as suas emoções, expor mais como eles se sentem a respeito do legado do Capitão América. Mas antes de eu adentrar na análise do episódio, eu peço pra vocês passarem o escudo do Capitão América no botão do inscrever-se, me ajuda muito a fazer esse canal crescer aqui no YouTube, também já dá uma voada aqui ao redor do botão do sininho, ativando todas as notificações, também já dá uma sapiência do Barão Zemo no botão do joinha. clica aqui no like, vai demorar meio segundo a vida de vocês, vai me ajudar bastante. Nossas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo, vai lá no Instagram pra bater um papinho comigo. Bom, a gente já tem uma cena que nunca acerte, cara, que eu nunca achei que a Marvel ia mostrar tanto sangue na tela como ela tá mostrando. Né, isso aí é meio que um indício que o estúdio tá cogitando talvez cruzar alguns limites, não deixar todos os conteúdos voltados ali pra família, pra todo mundo assistir junto, e eu acho que o estúdio visa aumentar a censura de alguns produtos, de alguns projetos que eles têm aí no futuro, como por exemplo, os Thunderbolts, o esquadrão suicida da Marvel, mas eu já vou chegar nisso aí. A gente vê o Soldado Invernal e o Falcão indo atrás do John Walker, do falso Capitão América, porque eles querem reaver o escudo. Realmente o Sam diz que aquilo não pode continuar. O Falcão agora tá começando a acordar pra realidade, tá percebendo que o John Walker não é boa coisa, que o cara não merece o escudo nem 1%, ele não tá ali nem no dedinho mindinho do Capitão América de Steve Rogers. Mas uma coisa que me chamou a atenção nisso aí é que o John Walker realmente manda muito bem de briga, e a gente sabe que ele é um cara de elite das Forças Armadas Norte-Americanas, mas nos quadrinhos a gente também sabe que ele é inclusive mais forte do que o Steve Rogers no quesito de Força Física. O cara ali consegue levantar cerca de 10 toneladas, o Steve Rogers cerca de 8 toneladas, então eu acho que isso aí foi bem colocado no episódio, dá pra ver que ele se vira muito bem dando um cacete nos dois, e ele só consegue ser derrotado quando o Sam se une ao Bucky, só daquele jeito que realmente eles conseguem parar o agente americano, o cara realmente tá imparável. Muitas cenas ali daquele conflito me lembraram o filme de Vingadores Ultimato, quando tá o Homem de Ferro e o Thanos brigando pela manopla do infinito, até a gente sabe que o Homem de Ferro leva a melhor, mas meu, a questão ali dos três brigando pelo escudo me lembrou muito, inclusive também me lembrou bastante Senhor dos Anéis, porque o John Walker tá tão biruta da cabeça, tão transtornado, tão fora de si, que ele fala, não, o escudo é meu, o escudo é meu, só faltou ele chamar o escudo de precioso. Se tem uma palavra que define esse episódio é conserto, porque todo mundo tá meio quebrado nessa série, todo mundo tem uma treta com alguém, e esse episódio é muito de curar as feridas, né? A gente vê que realmente o Sam e o Bucky nunca se deram tão bem quanto a gente achava no primeiro momento, e esse episódio ele toca muito bem nisso, que é usar metáforas pra explicar como é que é o relacionamento dos dois. Num primeiro momento, os dois se separam, a gente sabe que o Bucky vai lá pra Sokovia, atrás do Barão Zemo, o Barão Zemo ainda tenta testar ele sempre ali com aqueles jogos de manipulação psicológica, mas o Bucky faz a coisa certa e entrega ele pras Dora Milaje. O problema que me deixa assim muito preocupado é que a Ayo diz pro Bucky que o Barão Zemo está sendo levado para a balsa, e se vocês não lembram o que é a balsa, é aquela prisão que fica debaixo do oceano que a gente vê lá em Capitão América Guerra Civil, ou seja, todo aquele cara que é super poderoso, que é muito problemático, vai pra lá. Só que quem comanda a balsa é o General Thunderbolt Ross, e é aí que eu acho que realmente a Marvel foi e bateu o martel dizendo que sim, os Thunderbolts vão aparecer nesse universo em algum momento. A gente também vê o John Walker enfrentando a corte marcial, sendo deposto, ele perde tudo que ele lutou a vida toda dele pra conquistar, patentes militares, aposentadoria, dinheiro, reconhecimento, prestígio, tudo aquilo foi jogado na lata do lixo depois que ele mata um dos apátridas. Os caras não dão nem a chance de ouvir o lado dele da história, realmente os caras já chegam ali com o veredito e falam, meu, sai daqui, você tá fora da parada, esquece o manto de Capitão América, você vai ficar esquecido na história. Porém, quando tudo parece perdido, a gente tem finalmente a revelação de qual personagem misterioso iria aparecer nesse episódio. A gente sabe que o roteirista da série já tinha dito que teria uma grande atriz ou um grande ator altamente premiado, interpretando um personagem que até o momento não tinha sido anunciado em nenhum projeto da Marvel. E o personagem é ninguém mais, ninguém menos do que Valde Fontaine. Ou como nos quadrinhos ela já teve tantos personagens, ela já encarnou várias personalidades, já foi Madame Hidra, já foi uma sécula dos Leviatã, já foi uma agente russa de espionagem, já foi o interesse romântico do Nick Fury na SHIELD. Essa personagem realmente tem um leque muito vasto nos quadrinhos e a gente não tem a mínima ideia do que a Marvel vai fazer pra adaptar. Ela vai ser uma pessoa boa, ela vai ser uma agente dupla, uma agente tripla. A Varite, que é uma revista altamente conceituada, já disse que a atriz Julia Louis Davros está participando de Viúva Negra, o filme que deveria ter começado a fase 4 da Marvel, mas que por conta da pandemia foi adiado várias vezes. Então eles meio que inverteram a ordem. Falcão Estudado Invernal acontece antes, mas Viúva Negra de alguma forma está ligada a essa série. Então se a personagem está no Viúva Negra e está nessa série também, pode ser que também seja aí uma amarra para os Thunderbolts e eu não tenho dúvida nenhuma disso. Ela basicamente dá um emprego para o John Walker, diz para ele ficar ali com o celular, ficar atento ali nas chamadas, porque, meu, vai surgir trampo para ele fazer, mostrando que sim, o John Walker vai andar paralelamente à lei. Ele vai fazer missões clandestinas, um indício que talvez ele possa, assim, servir também nos Thunderbolts. E finalmente a gente entende todo aquele peso, aquela responsabilidade que o Sam estava sentindo em assumir o manto de Capitão América. Na verdade, ele é o cara que não liga muito para as opiniões das outras pessoas, tanto é que ele diz isso para o Bucky num certo momento lá, mais para o final do episódio. Mas o contexto todo é que ele não se aceitava como Capitão América pelo tom de pele dele, né? Por ele ser negro, afrodescendente, ele achava que não estava à altura do manto, ele achava que não ia ser bem aceito pela sociedade, por conta de questão de racismo, e ele basicamente queria uma confirmação, ele queria ouvir o que ele já sabia que estava dentro dele ali, o que ele já estava sentindo, o que ele já estava passando, ele queria uma confirmação do Isaiah Bradley, né? O segundo, o Capitão América, o primeiro Capitão América afrodescendente, então foi bem interessante o diálogo, porque o Sam, ele está se vendo naquele Capitão América, toda aquela amargura, tudo aquele percalço, aquelas dificuldades que o cara teve que passar, ele não quer passar pelo mesmo caminho, se ele aceitar o manto de Capitão América, ele vai ter o mesmo destino. Mas a gente sabe que o Sam, ele é um sobrevivente, ele é um cara esperançoso, sempre foi, e é por isso que ele não aceita o que o Isaiah está falando, ele tenta trilhar o seu próprio caminho, e é aí que o Bucky vem e começa a treinar junto com eles, os dois fazem umas manobras com o escudo, à medida que eles reparam, que eles consertam aquele barco, eles vão consertando a relação deles, um vai tentando entender como o outro se sente em relação a toda essa história de Capitão América, de Vingadores, e eu acho que isso aí é muito interessante, esse elemento narrativo que a série usa, é basicamente poesia na Marvel. E é aí que o Sam realmente ele vê aquele símbolo de esperança, que é o escudo do Capitão América, aquele legado, que ele está sim à altura de manter, que ele está sim à altura de continuar com toda aquela história do Steve Rogers, e é aí que a gente vê um treino meio a la Rocky Balboa, ele também fazendo as manobras com o escudo, as acrobacias, cara, realmente foi um treino ali meio, é, super rapidinho, meio 2.0, mas isso vai sim servir de bagagem para o episódio 6 e último episódio dessa série. E um outro ponto da série que a gente teve algumas respostas foi a questão da Agente 13, ela realmente não acredita que o Sam vai ajudá-la a regularizar a sua situação nos Estados Unidos, ela acha que ele não vai conseguir o perdão que ele prometeu lá em Madripoor, e é por isso que todo esse tempo ela era sim uma membra dos Apátridas, ela estava ajudando a Carly, foi ela que disse que o Dr. Nagel lá, que tinha desenvolvido o soro do Super Soldado, tinha sido morto pelo Barão Zemo, e é por isso que a menina sabia disso tão rápido, elas eram pessoas que ambientavam o mesmo lugar, nesse caso, Madripoor. E é interessante porque a Agente 13, ela está com tanta sede de voltar para os Estados Unidos, de ver a família dela, que ela não está mais ligando para quem ela está machucando, ela basicamente contrata o Batroc, o Saltador, para matar o Sam, o cara chega lá com um arsenal nos Estados Unidos, pronto para arrebentar o vibranho do Sam. e é, pô cara, eu não sei por que isso acontece, porque eles eram parceiros lá em Guerra Civil, eu não entendo por que ela está com ódio deles, simplesmente ela não se importa de matar um Vingador, só porque ela realmente quer satisfazer as suas necessidades pessoais. A gente vê o Batroc mancando, dando o indício ali que ele se machucou quando ele pulou do avião, no primeiro episódio, naquela cena, onde o Sam vai lá, atrás daquele soldado, que ele vai resgatar, então o cara está basicamente indo buscar vingança em relação ao Sam. A gente vai ver o novo uniforme que o Bucky providenciou lá. E se você não sabe, esse episódio foi o primeiro da série a ter uma cena pós-crédito. A gente vê o John Walker confeccionando o seu próprio escudo, com o detalhe ali da medalha do seu melhor amigo, o Battlestar, que infelizmente a gente teve a confirmação que sim, morreu nesse episódio. Galera, eu peço o apoio de vocês, deixe seu comentário, isso ajuda muito a plataforma impulsionar o meu vídeo. E eu queria saber a opinião de vocês, gostaram do episódio? Estavam esperando mais? Acharam que decepcionou? Quais são as suas apostas para o episódio 6 e o último episódio de Falcão e Soldado Invernal? Eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!